Música Ele bateu o funk ó É 3 é que tá de dentro É 3 é que tá de dentro É 3 É 3 É 4 É 4 É 4 É 4 É 4 É 4 É 4 É 4 É 4 É 4 Parece que aqui na frente tem 2 Agora ali atrás a gente tá vendo só um braço dentro E aí cara É É É É É É É É A cara do cabo ali ó É 2 aqui atrás É 2 aí? É 2 cabeças ali ó É Focô É É É